Oi, vamos dar uma olhada aqui no novo pacote, finalmente saiu em jogo, e se inscreva aí no canal, deixa o gostei, e segue lá no X, porque eu sempre posto lá, inclusive eu ativo em 5, há 2 dias atrás, eu postei sobre o novo pacote, falei que ia ter um dragão saindo do chão, ia congelar os inimigos, e a variante roxa ia deixar os efeitos bem bonitinho, e também tá saindo um novo passe, e eu tô postando lá primeiro, assim que sair todas as skins do novo passe, eu irei gravar vídeo aqui, ok, só tô esperando sair tudo, mas aí uma prévia vocês vão amar, então vamos lá ver aqui, a nova coleção aqui do jogo, vocês vão ver que eu tava certo, guys, eu falei, A verde é muito feia, eu não gostei da verde, olha o tirinho da lab gostoso, eu gostei dos tiros, eu gostei dos tiros, vermelho eu não gostei, ai xerife é muito linda, ai xerife, a variante roxa, aqui ó, eu falei que ia sair um dragão do chão, ia cuspir nos inimigos, só que ao invés de cuspir fogo, ia cuspir gelo, precisa ser um dragão de água, eu falei, aí guys, olha lá, eu falei, é só mais skins, e lembrando que ainda tem mais a saca, lembrando que tem mais coisa pra sair, viu, aqui vídeo aqui no canal, tem o próximo passe pra eu postar aqui, além do próximo passe também, vai ter a linha de skin totalmente de jogo, sabe, tá no tiro, um e um inimigo, pra ver cada etapa, cada variante, cada setinho, vou postar aqui, então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.